Olha, Gramsci falou o seguinte, não tome quartéis, tome escolas. Antônio Gramsci é um filósofo teórico dos comunistas italianos. Ele entendeu que Marx estava errado, porque ele propunha uma revolução armada, não dá certo, porque os capitalistas geralmente têm mais armas que os comunistas. Então, o que ele fez? Vamos pela cultura. E a cultura, o principal portador de voz na cultura é o professor. Porque ele vai formar o médico, ele vai formar o jornalista, ele vai formar o padre, ele vai formar o pastor, ele vai formar todos. Então, se você pega a classe dos professores, você pegou a sociedade toda. E foi o que a esquerda fez desde a década de 60. Pegou os professores, doutrinou, fez com que eles se tornassem visíveis, aplaudidos pela mídia. Então, você pega todos esses professores aí, Leandro Karnal, Cortella, não sei o que, todos os professores que têm best-seller, que têm vida, livros lançados, todo mundo quer ser um best-seller à esquerda. Então, os professores têm prestígio, porque é uma estratégia gramsciana, fazer com que porta-vozes se tornem conhecidos e aplaudidos, é o tal do beautiful people. Você pega pessoas bonitas nessa sociedade e eleva elas para que a massa a siga. E os professores tornaram isso. Então, o professor é militante porque é uma estratégia por trás. Não é porque ele seja mal ou bom, não. É porque ele faz parte de um contexto em que, se ele quiser ter ascensão na carreira, ele tem que se corromper. Ele tem que fazer com que a cabeça dele pare de funcionar da forma correta e vá pensar de forma marxista. Então, o professor foi utilizado como uma ferramenta. E aí vem aquela tal idiotas úteis. Te uso e te descarto. Então, o professor começa a observar, hoje, é a libertação dos professores da classe educacional, é isso, que eles foram usados durante o processo do governo do PT, Fernando Henrique até, antes, porque ele é um baita gramscista, o Fernando Henrique Cardoso. E hoje eles percebem que toda aquela teoria não valeu a pena. Nós temos um índice educacional péssimo, crianças com diploma, pessoas com diploma, trabalhando em posições que não deveriam. O cara é advogado, mas trabalha de Uber. O cara é mestre de não sei o quê, mas trabalha no carrinho de cachorro-quente. Então, isso é o quê? Fruto de uma educação pífia, método do Paulo Freire. Então, os professores são pessoas do bem. São pessoas importantíssimas na sociedade. Agora, como toda ferramenta social na cabeça do revolucionário, o professor foi usado. O professor vê todos, aliás, o revolucionário esquerdista, ele vê todo mundo como ferramenta. Ele vê o jogador de futebol com ferramenta, ele vê o médico como ferramenta, ele vê todos como ferramenta. Vou usar e vou descartar. E os professores fizeram isso. Foi o que aconteceu com os professores. Foram usados pelos marxistas. Hoje, eles não querem voltar, alguns não querem voltar atrás por vergonha. Venderam muito livro, ganharam muito dinheiro, se tornaram PHDs em tudo, mas estão no lado da mentira. Mas daí, se você abrir mão da mentira, você perde cargo, prestígio, dinheiro, venda de livros, tudo. Ah, mas dá para virar religioso também, vender livros religiosos. Se ele virar religioso e continuar marxista, além de garantir o espaço dele no inferno, ele continua sem público, porque o povo não acredita se não estiver condizente com a palavra de Deus. Vamos lá. Obrigado.